Eu tô no 1 aqui no Astro Blitz, Blitz, Blitz Eu vou lá na garagem Vai rolar, vai rolar, vai rolar Eu sei que era, eu vi Tá trogando né, velho Meu Deus Cê viu Aqui é o rei, mano Na moral Sempre que eu vou falar Sempre que eu vou falar, velho Minha língua tá... Vai, vai, sem pila valendo o culo Vai, 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 sem pila Não, não, não Cenzão, cenzão aqui gravando Galera Ih, não vai nem ter que subir Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Mistério agora, será que foi? Ih, olha lá Seizão, velho De primeira Tá na voz Meu Deus, morri, morri O Astro, olha isso aqui, olha que eu desculpei Morri, olha Não pega, não pega Olha isso Olha aqui, olha Olha aqui Tá vendo? Vira ali ó Eu tô ligado Não, vocês acreditam... Ô, a sua mãe votou no... No zig, mano Sua mãe é uma outra ira Ela deu a meia por dar a meia Acho que ela não colocou... Ô mãe, você votou no zigueira? Como é que vota mãe? Porra É só olhar a carinha, caralho É, mano Figueira, você tá de brincadeira Caralho Qual é, mãe? Arruma isso aí Pronto Next moment Pronto Obrigado Que isso? Ninguém... Não, meu Deus Não acredito, velho Eu não tenho mais repouso Vai, Moringa Vai, Moringa Vai, Moringa Vai, Moringa Meu Deus, vou morrer Vai Todo mundo da oi Meu Deus, parece um cemitério isso, velho Todo mundo da oi Meu Deus, parece um cemitério isso, velho Tô com medo, tô com medo Ligue aí Vai, vai, vai Todo mundo parado, só que tá com o meu cheiro Não tenho uma, hein Eu tenho uma biriba Ai, vai, 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 vai Taca Você tá longe Então vai se fuder Meu Deus, verdade Tá poupilado, tá dando bala Vou até ouvir uma musiquinha Não, eu tô ouvindo aqui aquela I can't stop do... como é que é? I can't stop Não, eu tô ouvindo Não, mentira, mentira Eu tô ouvindo... I can't stop do... I can't stop do... I can't stop do... I can't stop do... Peguei Mas eu peguei Nossa, mano Qual foi, velho? Que tu fez, velho? Esse fogo tava aí desde o começo do round, filho Nossa Esse fogo tá aí desde o começo do round Dura 12 segundos, mano Dura 12 segundos, mano Dura 12 segundos, mano Dura 12 segundos, mano Primeiro round não pode ter mate não, hein Mas é a defesa Eu só não entendi o foda-se meu irmão e não entendi também porque não reforçaram o gol É quem reforça gol aí As trocas Gosto de rumo Vai lá, eu morro, eu duvidei Eu confio, eu confio Se você tá aí viva é 100 reais Vai, vai Vai, manda a vida e vai O cara já tá aí, Javier Bora, moleque Caralho Desconta assim na conta Larga essa câmera Astros, tão olhando Mano, eu tô olhando para mim, ó Não, mas a gente precisa dessa visão, ó, tá vendo? É só olhar de vez em quando Não, 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 grava cara Vai, vai, ó Isso foi muito medíocre Isso foi muito medíocre Isso foi horrível Foi a coisa mais feca